Elas tão se fazendo o diário, ó, e o DJ de soquete, ele vai socar, até o dia clarinha, só socadão, na teca dessas novinhas, ele vai socar, na teca dessas novinhas, socadão, ó, pepequinha, pepecal, vem novinha do bondal, hoje o bonde te empurra, na onda do balão, hoje o DJ te empurra, na onda do balão, hoje a tropa te empurra, na onda do balão, socadinha, socadão, pepequinha, pepecal.